Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, aqui é o Islon trazendo mais um vídeo sobre tecnologia para vocês. E galera, nesse vídeo eu venho apresentar um aplicativo aí bem parecido com o XFly Explorer, que foi considerado o melhor gerenciador de arquivos para Android, quando ele estava disponível na Google Play. Só que a loja removeu o aplicativo XFly Explorer por conta que eles encontraram algumas fraudes, não só no XFly Explorer como em alguns aplicativos da empresa, então removeram ali da loja. Mas, pelo menos na minha opinião, eu considerava o melhor gerenciador de arquivos, mas eu encontrei um aplicativo aqui bem parecido com ele e decidi recomendar para vocês, tá? Antes de mostrar, eu já quero pedir que você já deixe o seu gostei e o seu like aqui abaixo do vídeo para dar uma fortalecida, é muito importante, o seu like ajuda bastante, tá bom? Então o aplicativo é esse que você está vendo aqui na tela, ele vai mudar aqui um pouco na escrita, só o Z, porque o XFly era com S, então esse aqui é com Z, ele está aqui na Google Play, vou deixar o link do aplicativo aqui na descrição do vídeo para vocês. Logo, quando a gente abre aqui, a gente vê que ele é bem parecido realmente com o XFly Explorer, né? Aqui na parte de cima ele mostra o armazenamento interno, aqui o espaço que você tem aí no cartão SD e aqui na parte de baixo podemos dizer que tem as mesmas opções ali do XFly Explorer, né? A opção de imagem, vídeo, áudio, documento, arquivo, a opção de baixar também, apps do usuário e também essa pastazinha aqui do lado. Clicando aqui nas três linhas você tem a opção aqui de definições, armazenamento, página inicial, armazenamento interno, né? Para você acessar direto aqui também, cartão SD, sistema, né? Que são as pastas aí do sistema. Para você que tem root, tem a opção também de root aqui e temos os marcadores e também aqui a opção de baixar, opção de nuvem, aplicativos, tipos, tá? Aqui nessa opção de tipos eu achei bem interessante, ó, você clicando na setinha você consegue acessar logo aqui, rapidão, os aplicativos recentes que você baixou aí, as imagens, vídeos, áudio, documentos, arquivo e também APK. Temos também a opção de lixeira. Se por acaso você apagar algo aí de forma acidental, você vai poder recuperar o arquivo aqui da lixeira, beleza? Aqui na parte de baixo temos as mídias recentes, ó, você consegue ver tudo aqui que você adicionou no seu celular recentemente, ó. Que bacana, né? Temos a opção também de você conectar aí com a sua TV aqui do lado, se você clicar, já vai aparecer a opção aqui de você transmitir o aplicativo aí para a sua TV. Então o aplicativo é esse, gente, tá? É um aplicativo aí bem parecido realmente com o X-Flare Explore, onde você pode usar aí gratuitamente, tá? No seu celular. É só baixar o aplicativo e passar a utilizar. Bom, eu já vou utilizar ele aqui no meu celular, porque como eu falei para vocês, eu considerava o X-Flare Explore o melhor aplicativo aí, né? De gerenciamento de arquivos. Então eu vou passar a utilizar esse aqui no meu celular, tá? O link do aplicativo está aqui na descrição. Clicando nele, você vai ser direcionado para o meu site. Lá no final da postagem você pode baixar o aplicativo e também esse papel de parede bem legal, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou e não deixou o seu gostei, já taca o dedo aí no like para dar uma fortalecida nesse vídeo. Deixe o seu comentário. Estou gostando muito aí, né? Nos vídeos que eu estou postando, porque a galera está dando opinião, está deixando o seu comentário, o seu like. Isso é muito importante. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva e ative aí o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!